Galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu tô aqui em Resende, Rio de Janeiro, e cara, tô tendo a oportunidade de ver pela primeira vez uma B-King, cara. Olha que moto monstro. Suzuki, né, pai? Sou suspeito pra falar de Suzuki. Eu tenho uma, a minha GSX. Cara, dá uma olhada, que máquina. Meu tio ali no avião, chegando ali, bonitinho, tá? Levando a galera pra fazer salto. Dei um rolê com ele ontem. Deve estar postado aí no canal, se não tiver, eu vou postar em breve. Mas cara, que moto louca. Dois escape. Presença demais, né? Fala a verdade. Primeira vez que eu tô vendo uma B-King, pessoalmente. Tô aqui em Resende, Rio de Janeiro. Aqui, ó, placa de RJ, Resende. Vim passar por ultimas férias aqui com meu tio. E cara, linda, né? Fala a verdade. Muito monstro. É isso aí, galera. Só registrando essa parada aqui. E vamos que vamos. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Vamos lá. Tchau.